Uma das propostas estabelece prioridade na concessão de férias a trabalhador com deficiência ou que tenha cônjuge ou dependente com deficiência. O texto, que altera a lei brasileira de inclusão, segue agora para análise da Comissão de Assuntos Sociais. O autor justifica sua iniciativa como fundamento na necessidade de mais tempo para que as férias de pessoas com deficiência sejam planejadas. Além disso, diz que muitos trabalhadores aproveitam férias para cuidar da própria saúde ou da família com deficiência, inclusive participando de atividades e eventos voltados à melhoria de qualidade da vida, à exploração dos potenciais da pessoa com deficiência ou mesmo à defesa de uma sociedade inclusiva. Isso é para melhorar a vida das pessoas com deficiência, inclusive em relação, quando é filho ou mesmo esposo ou esposa, para que eles possam até, quem sabe, poder, trabalhando em áreas diferentes, tirar a feia junto. A outra proposta aprovada determina a utilização de padrões de acessibilidade em serviços, equipamentos, instalações abertos ao público ou de uso coletivo. O projeto altera o Estatuto da Cidade e terá que ser votado agora na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Dirige-se a concepção e a implementação de projetos que tratem do meio físico, de transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias de informação e comunicação e de outros serviços, equipamentos e instalações abertos ao público, de uso público ou privado ou de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural. E foram aprovados dois requerimentos de audiência pública, uma sobre a CPI da Previdência e a reforma da Previdência, e outra para debater os impactos dos jogos eletrônicos em crianças e adolescentes. Esses joguinhos de computador, de celular, que estimulam a violência, né? Então, é uma epidemia o que está acontecendo. Nós tivemos aquela tragédia há 15 dias atrás, lá na escola em Suzano, onde a gente viu um pouco do impacto que isso causa também. É um efeito potencializador. É a cultura da violência em ação. Isso movimenta, senadora Zenaide e demais senadores aqui presentes, bilhões de dólares, né? Esses jogos que não têm controle, que não têm regulamentação com relação à compra, à idade para utilização. A Comissão de Direitos Humanos também aprovou o projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para estabelecer a possibilidade de doação direta dedutível do Imposto de Renda para fundos dos direitos da criança e do adolescente. A proposta segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.